E aí os homens da face da terra, tudo bem? Aqui quem fala é o Star ZW, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 2. Mas antes de comentarmos, você que estava vagando por aí, aproveite o momento para se inscrever e se juntar a nossa horda zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Resident Evil e até os que não gostam. Para aqueles que gostam a partir desse vídeo, deixe seu comentário e não se esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Beleza? Sem mais enrolação, vamos começar aqui a gameplay e eu já gostaria de começar falando que eu estou achando que está no final, tá gente? E eu fiz algumas descobertas enquanto eu não estava gravando. Isso foi há uns 20 minutinhos, por aí. E eu não vou falar qual foi a minha descoberta. Eu vou falar assim que encontrar aquele monstro de braçudo de novo, tem a ver com ele, tá? Então, tipo, cara, sinceramente... Filha da puta! Ah, se fodeu! Beleza! Está cheio de ferramentas, 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 não tem nada de ult aqui. É basicamente isso que o João está me falando. Tá? Ha! 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 Achou que eu não ia achar, né? E aqui, um pequeno adulto de ventilação. É muito pequeno para que o adulto entre aqui. Duvido que uma criança também conseguiria achar, só conseguiu, porque isso é um jogo. Pá! Vamos entrar aqui. Sipá! É, o que a gente viu? Eita porra. Gastou uns três munições. Tá certo. Tá certo. Tá, a Sherry caiu aqui, velho. Eu, como eu estava falando antes, eu fiz umas descobertas. Sobre aquele... Punheteiro, braçudo, tá ligado? E também... Eu... O que eu ia falar mesmo, cara? Perdi a linha de rachacínio. Mas bora pra cá, pra esse elevador. Ele desce ou sobe? Desce. Só vou dizer uma coisa que pode dar um spoilerzinho. Ele está em boas mãos. Mapa dos esgotos. Quer pegar? Sim. Mapa dos esgotos. Beleza. Vamos vir pra cá. Tem alguma coisa pra cá, velho. Então, aqui, aparentemente, é mais um elevador. Então, eu vou tentar adentrar naquela porta ali. Porta diferente. E velha. Ah, esse barulho é no meu headset. Nossa, eu tô ouvindo um barulho como se fosse... Meu Deus do céu, cara. Tem mais uma. Para, headset. Para. O headset tá fazendo barulho, tá? Que merda. Você vai me deixar puro. Tá, aqui não dá pra subir, porque a ventilação tá ligada. Meu Deus do céu, cara. Tá, os alunos estão no teto. Elas não vêm pra cá? É isso? Eu vou ter que ir até elas. Então, vamos. F***. Eu tenho medo, pô. Eu tenho medo, pô. Acho que eu tenho medo, desgraçado. Acho que eu tenho medo de vocês, eu tenho. Mas eu sou corajoso, porra. Ai, caralho. Ai, caralho. Para de comer assim, porra. Que medo. Meu Deus do céu, cara. Acho que ela foi... Que morro. Tomou. Pra ficar esperta. Vamos colocar essa omissão aqui, ó. Porque deve fazer mais efeito nelas. Para, headset. Meu Deus, cara. Falta o problema. Eu atirei errado. Aqui deve ter vários buracos de bala. Aqui tem vários buracos de bala. Desce aí. Desce aí, parceiro. Desce aí. Vai, chão. Desce. Desce. Não dá. Uda. Está fechado. Então é por isso que... Que estava me dando aquelas ervas azuis, velho. Já manjo do jogo, tá ligado? Eu achei que seria aqueles bichinhos pequenininhos que estava... Mordendo a Sherry no último episódio, mas não. Ai. Está fazendo barulho no navete 7, cara. Eu odio quando eu faço esse barulho. Com medo. Sai do teto, piranha. Isso é oculto. Eu envenenei... O envenenou. O envenenou. O envenenou. Tem algum... 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 Oou. Eu não sei falar. É a erva azul? Tem alguma erva azul? Não tem. Aqui tem ervas azuis. Quer usar? Sim. Beleza. Que susto. Não, não é? Não, não é? Eu entendi. Sim. Outro espiado, enviado pela Umbrella, certo? Deixe-me pensar. Você está aqui para roubar o meu avião do vírus do meu avião, não é? Você é tenacosa, eu lhe darei isso. Sua avião? Então você deve ser Annette. A mãe do Sherry? O que? Sherry está secaindo em casa, em seca. Você tem que me ajudar a encontrar ela. Isso é impossível. Eu disse ela para ir para a estação de policiais. O que ela está fazendo aqui? William vai depois dela. William? Isso é verdade. O criatório que está causando toda essa destruição é nada além do meu próprio marido. A mãe? Eu sabia, era isso que eu ia falar. Essa é a perfeição. Meu caro G-Virus. Não, ninguém vai te levar de mim. There he is So you've finally come Doctor, we're here to collect the G-Virus sample Sorry, but I won't just hand over my life's work Doctor, you might hit the sample That's it, all right Okay, let's move out William, oh my Hold on, darling I'm taking care of that bullet wound first Stay here Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative You'll be at the rendezvous point in one minute Roger Who's that? Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions What was that? Something's wrong Let's check it out Over there Shoot it! Eat this, you freak! The guns are stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? Fire! 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 You son of a... So those rats were the carriers of the virus? As a result of his virus induced transmutation William should have lost any prior memories he had as a human by now I tried to save him but I'm afraid it's already too late But... And that's not even the entire story Every G-Virus bioweapon including William has the ability to implant embryos into other life forms That's why he's after Sherry What are you trying to say? The bodies of individuals with non-related genetic coding are likely to reject the embryo But... Since Sherry is his daughter That possibility is non-existent It's an inherent survival instinct It's Sherry You go that way A porta nem abriu Tá Transmissor de dados Depressão do Fuel Oil Insira a válvula Manivela e gíria para morrer A ponte Central para cima E para baixo Beleza Eu vou ter que voltar Então Pegar a válvula Sai Anytime Tivou Tambor Mas Acho que O software Eu vou ter que voltar Eu vou ter que voltar Tivou Ou seja, eu fico meio, ué, cadê ele? Sabe? Então, eu não sei se eu realmente tô prestes a zerar, se tem o Bros, tem o Mr. X, mas, tipo, já tá com muita cara de final, cara. Já tá com muita cara. Vai dizer que não. Vai dizer que, porra, não parece o final do jogo. Parece, velho. Mas, sinceramente, por mais que eu queira continuar jogando esse jogo, eu quero zerar, tá ligado? Pra poder, tipo, já passar pra outro, tá ligado? Passar pro Resident Evil 3. Tá sendo uma experiência maravilhosa jogar Resident Evil 2, tá ligado? Sério, eu nunca gostei tanto de um jogo. Não, não vou falar que nunca, tá ligado? Pô, tem muito jogo que eu gosto pra caralho. Mas, referente a jogos antigos. Eu nunca joguei jogos antigos tão bons, tá ligado? Vai ver o que você tá falando merda também, cara. Você vai ver, eu já joguei jogo bom pra caralho também. Da época aí, eu tô me desprezando agora. Beleza, vamos fazer o seguinte aqui. Já vamos salvar. De novo. Eu já matei as aranhas, né? E agora... Aqui deveria ter tinta de fita. É, fita de tinta, né? Eu vou ver ali do ladinho, porque eu acho que eu vi alguma coisinha, cara. Sala de controle 1. Doze. Ó. Ah, sabia que tinha visto alguma coisa, cara. Beleza, agora bora abrir isso aqui. Pegar a válvula. Cadê a válvula? Ah, tá aqui. Achei que... Sei lá, tinha sumido. Aí eu teria que procurar outra válvula. Ah, não. Ah, meu Deus do céu. Esbarrando na cadeira. Eu não vou finalizar esse vídeo com 15 minutos de vídeo, cara. Porque, sinceramente, eu já terminei meu vídeo com 17. Então, vou estender um pouquinho mais. Cara, aqui era o lugar principal que eu tinha que ir. E aqui? É o quê? Ah, aqui não tem nada pra fazer, velho. Achei que tinha alguma coisa aqui, mas não tem nada, não. Então, aqui é o lugar principal, realmente, que eu tenho que ir. Vocês devem estar agoniados pra caralho de ver eu carregando muita arma, né, cara? Tipo, tô carregando uma... Lança-granadas. Tô carregando uma besta. Uma metralhadora. E uma pistola. E a metralhadora eu nem usei, velho. Eu também tô ficando preocupado com isso, cara. Eu vou usar essa metralhadora. Na próxima... Na próxima... O próximo bicho que eu encontrar, eu vou usar a metralhadora. Tá bom, né? Tô meio preocupado com isso, cara. Porra, eu nem testei a metralhadora ainda. Nem sei o... Se ela é realmente boa. Tá ligado? Eu não sei se ela é ruim. Não testei ainda. Aham, aham. Óbvio que eu vou continuar com a válvula. Tem erva ali que eu vi. E assim já virou pra cá. Aqui, ó. Achei ervas. As munições sim diárias. Vamos fazer a ponte voltar pra onde ela estava. Mais um bagulho de serro, cara. Mas é que não tem nada pra guardar itens. Então... Acabei... Fudendo-me. Pô, eu disse que eu ia... Que aqui tem um baú. Eu acho que aqui não tem um baú, mas eu acho que eu tô sentindo que aqui vai ter boss. É um cilindro de gás de alta pressão. Em caso de emergência, a luz vermelha acende. E o cilindro de gás poderá ser extraído. Cara, eu fui me perguntando o que eu li que eu estaria fazendo agora. Onde? Mano, vai se fudir, cara. Que isso? Ai, 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 ai. Ai, mano. Está fechada eletronicamente. Não vai abrir. Caralho. Ah, eu falei que ia usar a metralhadora no... Bicho que eu encontrasse. Fodos. Pelo menos eu usei a metralhadora, né? Vamos rebobinar. Ai, bem, zombis. Eu vou terminar mais esse vídeo por aqui, ok? Meu Deus, cara. Quem diria que ele ia ter um crocodilo gigante? Vai se fuder, cara. Mas... Bem, zombis, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilhar, deixar seu like, seu comentário e de se inscrever. Vamos seguir contaminando as pessoas para que a nossa horda zumbi cresça cada vez mais. Beleza? Bom, então é isso. Valeu. Falou. E até a nossa próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto